A paz do Senhor, estou mais uma vez aqui no canal para deixar uma bela mensagem do Senhor para ti, já agradecendo a você que é inscrito nesse canal, a você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, esse canal é um canal de bênção, é um canal que traz a palavra de Deus, que traz testemunho, traz orações e você que é novo por aqui, se inscreva nesse canal, que estamos orando pela tua vida todos os dias, nas madrugadas e eu quero deixar uma palavra do Senhor que se encontra aqui no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, que diz assim, Vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos e eu vos aliviarei, tomar sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, glória a Deus, o fardo de Jesus é leve, glória a Deus, Deus, quando nós não éramos do Senhor Jesus, nós carregava um jugo do mundo, um jugo pesado, um jugo de pecado, um jugo de coisas erradas que não agradava ao Senhor, mas pela misericórdia do Senhor, pela bondade do Senhor, Ele nos alcançou, glória a Deus, Ele nos tirou do lamassal do pecado e fez nova criatura, aleluia, glória a Deus, como é maravilhoso servir a esse Deus poderoso, o jugo do Senhor Jesus é leve, glória a Deus, Deus, então nós devemos nos aproximar do Senhor, devemos buscar a esse Deus tão maravilhoso, glória a Deus, porque quando você começa a ir para a presença do Senhor, a tua vida, ela vai sendo diferente, ela vai sendo transformada, porque quem transforma a nossa vida é o Senhor Jesus, o homem não pode fazer nada, mas Deus, Ele pode transformar a tua vida, Zaqueu, Ele era um homem pecador, Ele tirava dos pobres, Ele cobrava juros altíssimo, e Deus e Jesus um dia alcançou Ele, quando Jesus passava, Ele ouviu falar que Jesus ia passando, e Ele foi lá, e Ele teve um encontro com o Senhor, o Senhor dormiu na casa dEle, e naquela noite que o Senhor Jesus dormiu na casa dEle, e tudo se fez novo, uma pessoa quando ela é de Jesus, ela não pode continuar com as mesmas práticas, ela tem que ser uma pessoa diferente, ela tem que ser uma pessoa boa, uma pessoa que os outros vão ver o testemunho dela, ah, ali vai um homem, ali vai uma mulher de Deus, porque se ela bebia, ela não bebe mais, se ela fumava, ela não fuma mais, se ela se prostituía, ela não se prostitui mais, porque o Senhor Jesus repreendeu aquele mal que estava na vida da pessoa, o Senhor Jesus, Ele fez uma obra grandiosa na vida da pessoa, eu quero deixar mais um versículo da palavra do Senhor, que ela se encontra em 2 Coríntios 5, capítulo 17, que diz assim, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, e tudo isso provém de Deus, glória a Deus, quem transforma a vida do homem é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus, como diz a palavra de Deus, tudo se fez novo para a glória do Senhor Jesus, Jesus, então quando estamos em Cristo Jesus, não podemos ser a mesma pessoa, se a mulher brigava com o esposo, ela não briga mais, ela tem que ser uma pessoa diferente, ela não pode continuar na mesma vida, então esta era a mensagem do Senhor para ti, se inscreva no canal, deixa um like, deixa um comentário, que ajuda muito o canal, e que Deus abençoe, até o próximo vídeo, se assim o nosso Senhor Jesus permitir.